Aquelas mesmas cruzes e aquele mesmo rosto crucificado, que Puebla nos fala logo no início do documento, de irmãos e irmãs latinos que estão crucificados, com o rosto desfigurado pela droga, pela imoralidade, por esses pecados, dos quais tantos estamos repletos, fez-se escravo obediente até a morte, morte de cruz, uma morte horrenda, terrível, absurda, horripilante, a ponto da Bíblia dizer que as pessoas meneavam a cabeça, não queria ver, era nojento demais, Jesus Cristo na cruz é um monstro deformado, misturado com sangue, com suor, com cuspe e catarro que jogavam nele, com a ferida do pé na cabeça, com urina e com fezes, porque a medicina explica, se os seus poros chegaram a estourar, e ele suou sangue, sua bexiga e seu intestino, também o fizeram, Jesus era um monstro, era a síntese do pior, do meu e do seu, mas não ficou só nisso, escravo obediente até a morte, morte de cruz, e a nossa fé diz que ali, ele desceu ao mais profundo, no mais profundo do que a cratera, do que o buraco do inferno, ele foi no próprio inferno, para de lá subir, por isso Deus exaltou, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra, e nos infernos, e toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor!